MC Representa DJ Ney Então vai segurando Minha coroa, minha vida, minha oração Se eu tô sem você aqui, não fico firme com os pés no chão Contracenando uma vida cheia de ilusão Que já se foi o menino que tinha um bom coração E a vaidade do homem te levou tão cedo Sem tempo de se despedir, não teve nem relevo Fechamento dos fechamentos, porque não tinha o melhor? Porque trampava de dia e de noite, não tinha dó Que ele esqueceu da humildade, lembrou só do cifrão Que a humildade é a verdade, a dona da razão Que ele esqueceu da humildade, lembrou só do cifrão Que a humildade é a verdade, a dona da razão Que ele esqueceu da humildade, lembrou só do cifrão Minha coroa, minha vida, minha oração Se eu tô sem você aqui, não fico firme com os pés no chão Contracenando uma vida cheia de ilusão Que já se foi o menino que tinha um bom coração E a vaidade do homem te levou tão cedo Sem tempo de se despedir, não teve nem relevo Fechamento dos fechamentos, porque não tinha o melhor? Porque trampava de dia e de noite, não tinha dó Que ele esqueceu da humildade, lembrou só do cifrão Que a humildade é a verdade, a dona da razão Que ele esqueceu da humildade, lembrou só do cifrão Que a humildade é a verdade, a dona da razão Que ele esqueceu da humildade, lembrou só do cifrão Que a humildade é a verdade, a dona da razão Que ele esqueceu da humildade, lembrou só do cifrão